Fala gente, tudo bem? Vou testar o jogo Free Fire aqui no J4 Plus da Samsung Atualizar aqui o aplicativo Esse celular tem um processador quadricor de 1.4 Então provavelmente com um determinado tempo de jogo ele vai começar a travar Isso é normal Vamos aqui iniciar o jogo Mas esse jogo aqui ele não é tão pesado Então dá pra rodar de boa Já falando pra vocês que eu não tenho muita experiência com Free Fire Então é a primeira vez que eu tô jogando Já fiz a minha personagem Agora vamos bater em alguém Ele roda com bastante fluidez Não tem travamento Pelo menos agora no início do jogo Vamos ver mais pra frente Vamos esperar começar o jogo de verdade Opa Começou a carregar Apareceu um avião aqui Vamos saltar né Começou a sair umas pessoas ali Vou fazer a mesma coisa Até agora o celular tá muito tranquilo Abriu paraquedas Abriu paraquedas Então Se continuar assim dá pra jogar de boa Não tem travamento Você não vai passar raiva com isso Também não tá esquentando Porque geralmente quando o processador é ruim O celular começa a esquentar E a travar Então já é um bom sinal E esse celular tem uma tela muito boa Qualidade da imagem Excelente Procurar alguém aqui pra matar né Se consigo algumas armas Mais pra frente Vou testar em outros jogos mais pesados Porque com esse aqui rodou de boa Nossa Que difícil Me deu um tiro já Matar Toma 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 Isso Agora sim Tem uma arma Agora vai ficar mais fácil Ou se tem alguém atirando em mim Então no geral Ele não travou Dá pra rodar de boa Se você tá pensando em comprar Pra jogar Free Fire Então Tranquilo Que ele vai rodar Normalmente